Aula 26, né? Aula de linguagens, vamos aqui botar o nosso slide, animação lá em cima, por favor, né? Porque não estamos na sala de aula, mas vamos elevar aí, ó, a nossa animação. Vamos lá, deixa o slide aparecer aqui para a prova, Anderson está animado, olha só a animação de Anderson. Slide, 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 cadê o slide, gente? Slide, vamos lá. Área de conhecimento, linguagens, Pró-Maria e Anderson aqui para vocês, mais um dia, juntinhos para vocês. Vamos continuar, né? Falando aí sobre os povos indígenas, vamos dar seguimento, né? Há um assunto que é a chegada dos portugueses ao Brasil, lembrando que não vamos falar sobre descobrimento do Brasil, porque descobrimento seria se aqui não já tivesse, o quê? Os povos indígenas. Então, o quê? A chegada dos portugueses. E aí a prova vai deixar aqui, já logo no início da aula, uma reflexão para vocês, né? Vocês vão começar, ó, a pensar sobre o assunto. Essa chegada dos portugueses, a prova está falando com vocês, ó, desde segunda-feira sobre isso. Essa chegada, ela não foi uma chegada tão pacífica assim, não tão tranquilamente, né? Bom, mas o que foi que aconteceu com esses indígenas? O que aconteceu com o Brasil? Poderia ter sido diferente? Qual foi a real intenção dos portugueses ao chegarem aqui no Brasil? E com essa chegada dos portugueses, o que aconteceu de bom, né? Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa de boa. O que aconteceu de ruim com os indígenas? Até hoje, como é que estamos aí? Vamos lá, a prova vai passar aqui, a animação aqui. Bom, o primeiro contato, né, entre índios e portugueses em 1500, foi de muita estranheza, né? Por que muita estranheza? Bom, os indígenas, né, entre os indígenas e os portugueses, eles estavam aqui, os indígenas estavam aqui, tem toda a sua rotina diária e, de repente, chegam essas embarcações, esses navios, tá? E aí, eles, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? E todo mundo fica assustado. Olha que história bacana. Só que aí, eles não entendem o porquê daquelas pessoas estarem com tantas roupas, da mesma forma que os portugueses, eles não entendem o porquê, né, dos indígenas estarem descobertos, e aí rola uma estranheza das duas partes. Mas aí, existe uma diferença, né? Os portugueses começam a chamar os indígenas de selvagens, o que não é correto, né? Bom, mas aí, os indígenas, na verdade, eles não têm a mesma malícia desses portugueses, que estão ali, na verdade, para começar a saquear o nosso território. Aproveita, fazer uma comparação aqui. Imagine só. Anderson nunca me viu, certo, Anderson? E aí, um belo dia, Anderson está lá na casa dele, e aí eu chego, pato na porta, aí Anderson abre a porta, sem me convidar, eu entro, né? Terminei de entrar, começo conversando, e aí eu pego a TV da casa de Anderson, faço o seguinte, pego a TV, ó, aqui embaixo do braço, vou embora. Depois, falo, obrigado, Anderson, outro dia, vou lá, pego um livro, né? Pego um livro, aqui, vou embora. E nem muito obrigado a dois, vou levando as coisas dele, vou levando, vou levando. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui no Brasil. Os portugueses chegam, levam para o Brasil, ouro, prata, outras riquezas, e começam a saquear. Porque essa era a real intenção dos portugueses, porque eles já sabiam que aqui existiam riquezas. Afinal de contas, a chegada dos portugueses em 1500 é a chegada oficial. Mas existem livros, tá? Vocês, à medida que foram estudando sobre história, existem livros que dizem que a chegada dos portugueses, né? Na América do Sul, foi antes de 1500, e que o rei de Portugal, ele estava ciente que aqui existiam novas terras, mas que ele queria o quê? Um relato. E tanto que ele manda uma pessoa, que a gente vai descobrir daqui a pouco, uma pessoa para dizer, olha, ó, podia um WhatsApp, e alguém tinha que escrever uma carta. E aí ele manda essa pessoa justamente para contar o que é que, de fato, tinha aqui, né? Então, vamos lá. As duas culturas eram muito diferentes, né? E pertenciam a mundos completamente diferentes, que foi o que a própria coloca com vocês. Então, obviamente, que se eram culturas diferentes, houve essa estranheza, né? Bom, sabemos muito sobre os indígenas que viviam naquela época, graças, né? Graças à carta de Péron Vaz de Caminha. Esse senhor que está aí para vocês. Bom, Péron Vaz de Caminha, que era o escrivão, a pessoa que era responsável por escrever, né? Na expedição de Pedro Álvares Cabral, e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. Porque nessas expedições iam sempre padres, e esses padres, eles também faziam relatos, escreviam. Mas a mais importante foi essa carta de Péron Vaz de Caminha. Porque é nessa carta que ele vai dizendo o seguinte, olha, a terra é assim, encontramos pessoas assim, aqui tem ouro, aqui tem o pau-brasil, que é uma madeira riquíssima. E é a madeira, na verdade, é a árvore que dá nome ao nosso país. Por quê? Porque quando você corta o pau-brasil, dentro dele é bem vermelho. Tanto que essa madeira também é utilizada para atingir roupas. E lembra a brasa, né? Brasil. Por isso, o nome do Brasil vem dessa árvore, certo? Bom, e aí, esse Péron Vaz de Caminha é que manda toda a resenha do que está acontecendo aqui para o rei em Portugal. Ele vai escrevendo tudo. Se fosse na época de WhatsApp, ele tinha muita mensagem para mandar. Seria um grupo da família com várias mensagens, viu, gente? Bom, a carta, né? De Péron Vaz de Caminha, cujo título oficial é carta ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, é considerado o primeiro documento escrito no e sobre o Brasil. Por quê? Porque os indígenas, eles não tinham esse conhecimento de escrita, né? Que a gente tem hoje, essa escrita, como a gente escreve no português, no inglês, no francês e no espanhol. Eles tinham a maneira deles de fazer os registros e se comunicar, mas não como a nossa. E aí, essa carta é o primeiro documento sobre, né? Que fala sobre o Brasil e ela é escrita onde? Aqui. Porque ele faz o relato de viagem, ele faz o relato do que está acontecendo, né? Bom, seria mais ou menos assim. Anderson, o quê? Anderson é o meu exemplo favorito, né? Anderson vai a uma festa no final de semana lá para o reisado de Ticuado Sul. Chega lá em Ticuado Sul, o Anderson começa a mandar um WhatsApp para a Maria contando como foi o reisado de Ticuado Sul. Se tinham muitas pessoas, o que essas pessoas estavam vestindo, se a comida era barata, se a comida era boa, se tinha bebida. Essas pessoas eram receptivas, se trataram ele bem. Mas aí, Anderson ia fazer o quê? Ia mandar uma mensagem pelo WhatsApp, não é, Anderson? No meu caso, no caso de Perubais de Caminha, ele ia usar o celular. Tá fofocada, tá pronto. Mas, no caso de Perubais de Caminha, ele precisou fazer o quê? Você escreveu uma carta que, inclusive, né, já falamos sobre isso aqui, que você precisa colocar a data para onde você vai mandar, você precisa colocar a cidade onde você está escrevendo e assinar, que foi o que o Perubais de Caminha fez, né? Uma pessoa muito importante aí para a literatura. Bom, na carta de Caminha, é relatado que os indígenas, né, se espantaram a entrar em contato pela primeira vez com uma galinha, porque não era um animal, na verdade, tipicamente brasileiro. Então, eles têm essa estranheza, e isso está relatado na carta, que eles se assustam com as embarcações, com as armas, e que, quando eles se deparam com a galinha, eles meio que ficam assim, né, e aí eles veem, se eu não me engano, um carneiro, eles não dão muita importância, né, mas ele vai relatando tudo o que acontece. Caminha, né, para os íntimos, para nós, para mim, para você, para a Ana, são Caminha, que Perubais de Caminha, para que ele não tenha intimidade com ele. No nosso caso, a gente já é íntimo. Caminha ficou encarregado de relatar ao rei o que havia de curioso, útil e valioso na região encontrada. Então, o rei, ele já sabia que existia uma terra aqui. Então, ele faz o quê? Ele manda esse escrivão para, ó, redigir, escrever tudo certinho, para ele ter certeza absoluta do que tem aqui. Certo? Bom, essa região corresponde hoje ao atual litoral baiano, né? A carta foi escrita, Coperovaes de Caminha, no atual território da cidade de Porto Seguro. Lembra que a Pró falou com vocês, que nas embarcações tinham padres jesuítas, pronto. Esses padres, eles também foram responsáveis por celebrarem o quê? A primeira missa, né, aqui no Brasil. Olha aí, uma... Porque, assim, obviamente não tinha foto, né, gente, naquela época. E aí existiam o quê? Porque pinturas que relatam esses momentos. E aí, essa pintura, esse quadro, ela retrata, na verdade, essa primeira missa que foi lá, para o lado de Porto Seguro, né? Que até hoje, na verdade, é a cidade turística, por onde a gente pode encontrar vários povos indígenas. Vamos seguindo. Bom, graças a esta carta, com sete páginas, imagine só, sete páginas escritas, né? Bom, que hoje sabemos o dia que Pedro Álvares Cabral e os demais tripulantes pisaram em terras brasileiras pela primeira vez. Que dia? 22 de abril de 1500. Então, no dia 22 de abril de 1500, eles chegaram aqui e pisaram, né, em terras brasileiras. E aí, a partir daí, começa todo o processo de colonização, de chegada de portugueses para ocuparem o território brasileiro. Lembra do exemplo da própria que eu queria tomar a casa de Anderson para ele, tá? É assim, esse senhorzinho aqui, super simpático, adivinha quem é? Pedro Álvares Cabral. Bom, a carta, né, documenta a composição física à primeira vista do território. O que é físico? Aquilo que eu posso o quê? Tocar, certo? Então, físico, aquilo que eu posso tocar. Além disso, narra o episódio do desembarque dos portugueses na praia. O primeiro encontro entre os indígenas e os colonizadores e a primeira missa realizada no Brasil. Essa foto aí, segundo o Google, é uma foto, né, uma imagem de um trecho da carta. Obviamente que eu tentei decifrar o que estava escrito aí, mas a Pró não tem habilidades com manuscritos de 1500, né, porque o idioma era um pouco diferente, era português de Portugal, não era o nosso português aqui falado no Brasil. que fica aqui o registro que eles são portugueses, né, o português de lá e o daqui são diferentes. Bom, a missão dada pelo rei Emanuel à caminha era simples e, ao mesmo tempo, importantíssimo, né, relatar o que havia nas novas terras descobertas. Então, o que é que o rei Emanuel faz? Diz para a caminha, olha, vai lá e traga toda a resenha para mim, porque eu estou querendo saber. Você vai lá, vai anotar tudo e depois vai trazer para mim, porque pode ser que alguém queira me passar a perna, queira mentir para mim, então eu preciso de detalhes. Eu quero a resenha, mas eu quero com riqueza de detalhes. Não é porque a resenha só dizer assim, ah, aconteceu, não. Quero nos mínimos detalhes. E assim caminha a paz, né? Bom, e aí ele deixa bem claro. Eu quero que você relate tudo o que existe nessas novas terras, né, que ele fala sobre terras descobertas, mas que não foram descobertas porque já existiam habitantes. E ele deixa claro, principalmente, se aqui tem o quê? Metais o quê? Preciosos. E a gente sabe que tinha, né? Sabemos hoje que tinha sim. Bom, durante a semana, segunda, terça, quarta e hoje, né, você aprendeu muita coisa interessante sobre os indígenas. Na atividade que vamos fazer agora, né, lembrando que essa atividade que eu vou começar a fazer agora com vocês é uma atividade orientada pela Secretaria de Educação de Ferreira de Santana, né? Mas que o professor de vocês tem total liberdade, né, para decidir qual atividade ele vai fazer com vocês. Certo? Bom, na atividade de hoje, você irá demonstrar alguns desses conhecimentos adquiridos. Através do quê? Da charge abaixo. Para quem não sabe o que é uma charge, é esse desenhozinho aqui. Geralmente, tem uma crítica, uma ironia, né, tem um ensinamento, não é só um quadrinho, né, é geralmente um... um, dois, são bem simples, mas que tem uma reflexão por trás, faz você pensar. Você irá interpretar a imagem e fará o registro escrito do que entendeu aonde no seu caderno. Então, de tudo isso que a prova falou até, o que você conseguiu entender? Né? Aí você vai fazer esse relato lá no seu caderno, certo? Arruma bonitinho, põe o seu nome em cima, o nome da sua escola, o nome do seu professor, a sua série, que é terceiro ano, coloca lá a sua turma, A, B, C, D, a turma que você faz parte, ah, bota o título da atividade e faz-te uma foto bem legal e manda pra gente que a gente quer ver aí você participando, tá? Vamos lá. Bom, aí, logo em seguida, temos o quê? Um texto, né, falando de índio da autora Ana Lúcia Souza Cruz, né, que é pra fazer a leitura pra vocês. Sou um índiozinho que passeia tranquilo pela beira da praia, o meu quintal. Inteligente, sei que tudo disponho para ser feliz, mas sinto que, à espreita, me observavam de longe. Um dia, no entanto, aconteceu. Conheci alguns homens diferentes, cobertos de panos. Com curiosidade normal, de toda criança, fui me aproximando timidamente e me encantando com as novidades. Mal sabia que aí começaria a minha escravidão. E no meio da rejeição, conheci uma arma diferente, arma de homem covarde, pois no corpo a corpo não guerreava. De longe, causava seu estrago, que da tocaia o covarde homem atirava. não adiantava gritar. Nós não precisávamos de nada, já temos tudo e queremos nossa paz. Outra língua, eles falavam, foi-me imposta religião, costumes e tradições. Foi dizimado o meu viver e, a pouco a pouco, meu povo morreu e me perguntava o que será de nós agora? O silêncio. E lá ao longe, na mata, uma ave solidária com seu canto me respondia e a dor que mais me doía se fazia ser ouvida. Olha que poema, interessante, porque ele fala sobre todo esse percurso do indígena, da chegada dos portugueses, da descoberta dessas armas que poderiam, na verdade, dizimar vários índios, da doença que chega e como eles foram ficando no final em silêncio e o que? Só. E aí ele fala, foi-me imposta o que? Religião, costumes e tradições. E faltou o que? Respeito. Porque em momento nenhum foi respeitado a identidade do indígena. Hoje, na verdade, durante essa semana inteira, foi me falando com vocês, em vários momentos ela se corrige, porque essa mudança ainda está em transição dentro da cabeça da própria. Então, ainda é muito complexo que todos consigam fazer ao mesmo tempo tudo isso. Mas o importante é que a gente respeite o espaço do outro, que a gente respeite a religião, o costume e o que? A tradição. Vamos lá. Após a leitura do poema, e com base nas aulas que você assistiu, crie um diálogo para essa imagem aí abaixo. Agora, lembra de tudo que a Pró falou desse encontro aí entre os portugueses e os indígenas? Esse encontro foi assim, amigável, a Pró já falou sobre isso aqui com vocês também. E o que é um diálogo? Está vindo esses balõezinhos aí que você vai escrever um diálogo. Mas antes de escrever, a gente precisa fazer o quê? utilizar a imaginação. Vocês vão pensar, olha, tudo isso que a Pró falou, todas essas histórias que a Pró contou para vocês. E aí vocês vão fazer o quê? Essa atividade. Tá? Colocar aí no balãozinho, né? As falas de como é que foi esse encontro. O que você acha que esse indígena falou para o português? O que você acha que o português falou para o indígena? Escreve aí, certo? E vamos lá? O de sempre. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão e usem álcool em gel e o quê? Usem máscara. Se protejam, tá? Fiquem bem guardadinhos em casa. Beijo da Pró Maria. Um beijo aí de Anderson para vocês também. Fiquem bem, tá? Se cuidem, cuidem de quem vocês amam que em breve vamos estar todos juntinhos, bem abraçadinhos como deveríamos estar há muito tempo, certo? Se cuidem. Beijo.